E hoje, eu sou o professor da minha casa, né. Eu acho que é a maior conquista que eu já tive na minha vida. Minha mãe não trabalha mais, minha mãe trabalhava em serviços gerais. E só quem trabalha em serviços gerais sabe qual é a humilhação que você passa. Não que seja um trabalho vergonhoso, muito pelo contrário. Minha mãe tem orgulho, minha mãe não sabe ler nem escrever. Faz dois meses que ela entrou agora na escola, porque ela tinha preconceito. Ah, eu já tô muito velha, não vou aprender. Eu falei, mamou, a vida é uma escola. Todo dia você ensina, todo dia você aprende, vai lá pra escola. E ela se inscreveu, comprei o material dela. A Raíssa, ela tem acompanhamento de um terapeuta, de um nutre. De uma escola particular que eu e minha irmã, a gente nunca tivemos por questões de condição. Mas assim, eu sou a nossa casa, que pra mim é a minha maior conquista. Eu acho que isso foi muito bonito, esse post que você fez, quando você conseguiu. Pra mim, é uma coisa que eu sempre falo, assim, no meu íntimo. Só quem vive na minha casa sabe. Aquela casa que eu comprei, ela não é minha. Aquela casa que eu comprei é das minhas meninas, das mulheres da minha vida. Que é a minha mãe, que é a minha irmã, que é a minha prima, que é a Raíssa. Eu quero comprar a minha casa. E era o que eu sempre sonhava. Eu falava, ah, eu imagino que com 23 anos eu posso comprar a minha casa. Pra dar uma vida mais confortável e segura pra minha mãe. Mas se vocês acreditarem que a minha mãe não larga da outra casa, é impressionante. Ela fica um dia na outra casa, um dia na casa nova, um dia na outra casa, um dia na casa nova. E ela vai se casar, né? Então eu vou reformar aquela antiga casa. Aí eu vou reformar a toda, mas ela não se desapega. Ela gosta do bairro, ela gosta das pessoas. E eu amo também, quando eu tô triste, eu quero pensar na minha vida. Tipo, o que é que eu quero? O que é que eu quero fazer? O que é que eu posso mudar? Eu sempre vou pra aquela casa, eu acho que me traz o Yarlene Criança e aonde eu comecei. Nossa, eu amei. Ai, que foda isso. Tá, tá. Eu vou muito pra lá. O pessoal adora quando eu vou pra lá, o pessoal fica chocado. Eu amei que, tipo, a sua vida mudou completamente por causa do humor. Mas você deu uma entrevista falando que não se considera humorista. Não, eu não me considero humorista em relação a… Como é que eu posso falar isso? Eu vejo que as pessoas, por exemplo, chegam no aeroporto e falam Yarlene, me conta uma piada. Eu falo, pede pro Tirulipa. Eu não sei contar uma piada. Aliás, às vezes eu não acho nem que eu sou engraçado. Porque eu não tento ser engraçado, eu só sou assim. Eu falo o que eu penso, eu falo o que eu acho. Eu acho do meu jeito, que me faz feliz. Então eu não… Ai, Yarlene, seja engraçado aí. Eu vou ficar perdido. Mas eu sou assim, eu sou assim todo tempo. Eu sou alegre, eu gosto de esticular, eu gosto de falar. Então eu acho que isso me faz… Eu acho que as pessoas entendem isso como uma pessoa alegre. Mas eu sou assim 24 horas por 48. Às vezes o pessoal fala… Ai, no Instagram é uma coisa, pessoalmente é outra. Juro que não. Eu sou assim 24 horas por 48. Toda vida. Mas eu achei isso maravilhoso. E é exatamente assim, né. Porque ele chegou e não parou. Não, eu já achei eu usando. A galera tá tentando enquadrar… Não, eu fico toda assim, ó. E a câmera, e a cadeira. E que bom que as câmeras são robóticas, que eles estão aqui, ó. Não, eu vim falando com o rapaz do Uber. E aí, seu Zé, quanto tempo? E o homem, quanto tempo que eu nunca te vi? E eu, como é que você tá? Me conta da tua vida, me fala. E o homem calado, ele não… Você tá dirigindo com as mãos, a boca fala. E é desse jeito, eu sou assim. Eu gosto de falar com as pessoas. E eu, de fato, às vezes até a gente brinca lá em casa. O pessoal pergunta, e Arly, você tem noção de que você é famosa? Eu digo, gente, eu não tenho noção. De verdade, eu não tenho. Mas você perguntar, a Raíssa… Raíssa, você é famosa? Eu sou famosa? Sim, que a Anitta me segue. Amor, ela é muito pra frente. Eu tô te dizendo, eu tô te falando. Gente, eu sou fã da Raíssa. Ela é maravilhosa. Ela é muito engraçada também. É que eu acho que é isso, ela é muito nova pra ter esse repertório. Sim, não. E o pessoal chegou pra mim, e Arly, eu só te sigo pela Raíssa. Eu sou maravilhosa, ainda bem que segue. E Arly, eu amo sua mãe, eu maravilhosa. Eu amo, pessoal. É muito legal comigo. Muito legal com a minha família. Eu até tava conversando esses dias que, quando eu comecei na internet, as pessoas gostaram de mim pelo meu conteúdo de humor. Mas depois eu fui percebendo que as pessoas me respeitam muito pela minha história de vida. E isso que me aproxima das pessoas, me humaniza. E é exatamente isso que eu quero que as pessoas saibam. Então, eu tenho muito esse dever de contar a minha história. Contar a história da minha mãe, que é uma mulher muito batalhadora e guerreira. Que adotou três filhos. Que viveu sempre de um salário. Então, a nossa história, por mais difícil que ela seja, a gente nunca se lamentou. A gente sempre se superou. Então, lá em casa, a gente tem esse negócio de tipo assim… Ai, tem problema? Tem que ter a solução! Vamos todo mundo animal! E todo mundo alegre! A mãe já grita, bom dia! É uma grande feira lá em casa. É muito difícil ter um dia de tristeza ou alguma coisa do tipo. A gente se apoia muito. Nossa, isso é muito maravilhoso. E sempre foi assim? Não, sempre não. Eu me lembro que antigamente, a minha mãe falava muito que eu dava muito valor às pessoas da rua. Até eu passar por um momento bem difícil da minha vida. Eu comecei na internet. E quando você começa na internet, você fica conhecido na rua. Depois no bairro, na cidade. Depois aí, tomando proporção nacional. E comigo foi dessa forma. Eu fiquei conhecido no bairro, então eu conheci várias pessoas. E essas pessoas fez com que eu vivesse num mundo de ilusão. Eu simplesmente achava que… Ai, pra mim era… Eu não tinha uma visão de futuro, eu não sabia. Ai, o que é que eu quero? Será que eu tenho vontade de comprar uma casa? É como é que eu vou estar daqui a 10 anos? Que hoje é a minha maior preocupação, né? Tanto pra mim, como em relação à minha família. E eu não pensava muito disso. Eu era muito ruaceiro, eu vivia na rua, eu vivia em festa. Eu me lembro que eu passava meses na casa de amiga. Eu só ia pra minha casa na semana, ou final de semana, alguma coisa. E isso me distanciava muito da minha família. Até eu me passar por um momento em que eu perdi tudo. Eu perdi meu Instagram, que meu Instagram era a minha renda, né? Onde eu ganhava dinheiro. E eu perdi meu Instagram, eu perdi meu emprego. Que eu trabalhava no centro da cidade. E eu só me vi com a minha mãe. E pra mim foi uma coisa muito louca. Porque eu me lembro que eu conversava com Deus, eu converso muito com Deus. Ou eu converso com Deus no meu quarto, ou eu converso com Deus na praia. Que é uma coisa que eu gosto muito. E eu falava assim, eu implorava. Eu falava, Deus, se for pra mim fazer isso aqui, me mostra o caminho. Mas se não for, eu volto a trabalhar vendendo roupa no centro da cidade. Porque minha vida nem vai pra frente, nem vai pra trás. Eu fico na mesmice, eu não quero ficar na mesmice. Eu quero evolução, eu quero progresso. E aí, a Raíssa se acordou. A Raíssa, ela… Minha irmã, ela dormia numa rede, no corredor. E eu dormia no quarto, e isso acabava comigo. E ela chegou pra mim e falava assim, ó, ninguém acredita em você, mas eu acredito. E aquilo ali, pra mim, foi um divisor de água. Porque eu passei… Eu me lembro que essa semana foi a semana que eu chorava sempre de madrugada. Porque pra mim, era sinônimo de fraqueza. Eu chorar na frente da minha mãe. E ela já tem inúmeros problemas, e eu lá com mais um problema. E eu falei, mas quer saber? Eu vou mudar a minha vida e a vida da minha família a partir de hoje. E foi onde eu desapeguei de tudo. Eu desapeguei de pra festa, eu desapeguei de putaria. Eu desapeguei de tudo, de tudo, de tudo. Eu focava só no meu trabalho, na minha família. E veio a evolução, veio a transformação de uma forma muito louca.